Natal, ano novo, férias. Não por acaso, dezembro é um dos meses mais aguardados do ano. Mas, apesar de todo o clima positivo, estudos apontam que no fim de ano o estresse cresce cerca de 75% entre os brasileiros. E a explicação vem daquelas metas não atingidas no decorrer do ano e da correria para dar conta das obrigações que envolvem esse período. O estresse de fim de ano é o assunto do bate-papo de hoje aqui no Viva Saúde. Mas é claro que o programa tem muito mais para você. No quadro Vida Alternativa, a repórter Kátia Pinheiro foi conhecer de perto o Tai Chi Chuan, uma arte milenar oriental que utiliza a meditação em movimento para promover o equilíbrio do corpo e da mente. Já o Sua Saúde de hoje é com o Super Hit, uma aula intensa que vem sendo muito procurada por proporcionar uma alta queima calórica. Tem ainda o Vida Saudável com os benefícios do abacaxi. Então fica com a gente, que o Viva Saúde só está começando! Se nessa época de festas você anda aí frustrado com as metas traçadas desse ano não alcançadas e está estressado com essa correria de fim de ano, saiba que você não é o único. E para te ajudar nessa situação, a gente vai conversar agora com a psicóloga Joyce Oliveira. Joyce, é comum mesmo nessa época, ou seja, muita gente procura os psicólogos reclamando disso, dessa carga de estresse, principalmente frustrações em relação às metas? Sim, a procura é grande. E assim, quando se tem consciência que está precisando, aí é que cresce ainda mais. Quando chega o final do ano, isso é comprovado por inúmeras pesquisas, que o nosso estresse aumenta 75%. 75%? 75%. E por que aumenta tanto? Porque vem toda a carga emocional, tudo que a gente viveu durante todo o ano, a gente somatiza no final do ano. Em dezembro, que chegou o final do ano, e aí? Que é um mês que deveria ser de fechas mais, que é de fechas mais. Mas é um mês que a gente tira para fazer o nosso balanço pessoal, de todos os projetos que foram pensados, planejados. E aí a gente se cobra. Há uma cobrança pessoal, há uma cobrança externa muito grande. Poxa, não consegui, e aí? Ah, e a gente se desmotiva, muita gente fica ansioso porque não conseguiu, muitos entram em depressão, porque não conseguiu atingir a sua meta pessoal. E nisso acarreta o estresse do trabalho, que somatiza também para atingir aquela meta. A gente tem muita família, em todo o contexto no qual se vive, tudo contribui, influencia para esse estresse. Porque você falou aí de trabalho, nesse período, geralmente, o pessoal tem um acréscimo de carga de trabalho. Quem trabalha no comércio, tem aquele maior movimento nas lojas. Quem trabalha em alguns órgãos públicos, tem um recesso, então às vezes o trabalho é dobrado para entrar nesse período. Então, assim, há um aumento mesmo, né, para os funcionários? Além desse aumento, para atingir as metas ainda desse ano, vem o planejamento para o ano seguinte. Além de você estar com seus projetos, com sua carga pessoal, vem todo aquele contexto do trabalho, o contexto social que se vive, que contribui. Ter que planejar como vai ser o próximo ano. Muitas empresas trabalham com esse planejamento, com o comércio em si. Vamos atingir metas, o que a gente pode fazer, por onde é que a gente vai. E assim, tudo influencia. Quando muitos perguntam, estou com dor de estômago, estou com gastrite, muitos têm dermatite. Isso é o estresse. E a gente não sabe o porquê disso tudo. A gente tem que olhar para si e ver o que é que está acontecendo para a gente poder focar naquilo e sanar. Sanar o nosso problema. Muitos conseguem ter uma resiliência muito boa, que conseguem aliviar. Mas outros não. Então, tem que procurar ajuda profissional. E nisso, cresce a procura nos consultórios, né? Procurando a psicoterapia, a ajuda do profissional. E o que é? Você já citou aí essa questão da depressão. Mas o que é que a gente pode relatar mais que toda essa carga, essa cobrança, traz de consequência negativa para a pessoa, para a saúde da pessoa? Além da depressão, vem a ansiedade que muitos não conseguem controlar, né? Tem aquela ansiedade que a gente sabe que é normal. Como a tristeza, como a felicidade, tudo é normal, né? Em certo ponto, certo nível. Quando ela passa a ser exacerbada, aí sim, você está precisando de ajuda. Muitos procuram logo tomar um calmante, muitos procuram um psiquiatra. Só que tem que pensar um pouco e evitar tanto tomar o remédio. Porque a cura pela fala, como a psicoterapia está aí com ciência para ajudar, ela vem para lhe ajudar isso, para evitar esse caminho. Muitos precisam tomar o remédio, precisam estar ali, precisam de um estabilizador de humor para estar ali tranquilo. Outros não. Com a psicoterapia resolvem. Porque naquele momento da psicoterapia, que é o momento seu, você está ali aliviando tudo. O setting terapêutico está ali te auxiliando para você ficar bem. Você chega com sua carga, está ali conversando, desabafando tudo e sai de lá bem. Isso é a psicoterapia. Que ela ajuda, a cura pela fala. Joyce, a gente falou sobre essa questão da cobrança com as metas traçadas. Mas nessa época também tem outras situações, né? Por exemplo, o próprio Natal, o Ano Novo, o pessoal sai para as compras, tem que comprar um monte de presente. Isso. A própria saída para o comércio às vezes é muito desgastante. Muito, muito. Trânsito caótico, supermercados lotados, aquele dinheiro pequenininho que a gente tem para fazer, para fazer as compras que termina tendo que comprar muita coisa, a gente se aperta ali, mas que tem que comprar para atingir ali a felicidade dos filhos, muitos, né? E praias lotadas, que você vai procurar um lazer, praias lotadas, restaurantes. E aquilo tudo vai influenciar para o seu estresse. Porque a gente já está cheio do ano todo. Aí quer sair para um lugar para resolver as coisas, muitos vão para lazer e só encontra mais estresse, né? Tudo lotado e isso acarreta mais carga negativa. Isso, muitas vezes, as pessoas não percebem que estão tendo essa carga negativa, ou seja, que estão acumulando estresse. Às vezes são as pessoas ao redor que sofrem, tipo os filhos, os amigos. Isso. Isso é comum? Isso. O estresse fica à flor da pele, né? O falar alto, o comer compulsivamente, beber desinfreados, desinfreados para, ah, eu vou beber uma cerveja para aliviar meus problemas. Não, não é assim. Se você quer beber, você bebe para saborear, aquele momento para confraternizar e não para desabafar. Não é comer para desabafar. Não é fazer nada para o desabafo. Tem que entender que aquilo é confraternizar, né? Que muita gente aproveita as festas de final de ano para estar ali com a família, como e lança toda. Mas tem que ter cuidado, tem que saber qual é o passo que está indo, por onde está indo, porque esse momento do Natal é justamente para isso, para confraternizar. Por mais que toda família tenha seu momento de conflito, mas a gente tem que, às vezes, baixar um pouco, respirar fundo, ser tolerante e viver esse momento. Então é importante que as pessoas próximas observem isso, que vejam que o comportamento daquela pessoa não está normal e tente dar um toque, ou seja, até aconselhar que ele procure um profissional para que isso não traga consequências piores, como a depressão que você citou? Sim, sim. É de extrema importância, né? Além da gente mesmo se policiar, né? Olhar para si, como eu já falei, é importante a gente estar ligado no outro e dizer Ei, calma, vamos procurar ajuda, vamos por esse caminho. Você percebeu que você está diferente, né? É, você viu como você se portou diante de tal pessoa, você falou alto e muita gente não percebe, porque o estresse está à flor da pele. E ela não percebe que ela está agindo de forma disfuncional, né? Que para ela está sendo normal. E muitas vezes, Simon, é difícil você admitir. Porque ninguém quer admitir que está estressado, ninguém quer admitir que precisa de ajuda. E é bom o pessoal, é de extrema importância, na verdade, que tirem esse tabu. Que o psicólogo, o psiquiatra é coisa de doido, não é. A psicoterapia é você se conhecer, não é verdade? Você está ali para você estar bem. Não só... Tem muita gente que vai para a academia, dentista, enfim. Cuida da saúde física e da saúde mental. Por que não cuidar? Porque esse tabu todo. A gente precisa se conhecer. Precisa saber o que está funcional e o que não está funcional no nosso pensamento. O que é positivo, o que é negativo. Não é isso? É verdade. Bom, agora a gente fala aí de estresse. Quando a gente fala de estresse, a gente associa aos adultos. Só que, na verdade, crianças também, adolescentes, eles sofrem um pouquinho nessa época. Porque criança, às vezes, pega a recuperação. Adolescentes têm a questão do vestibular. O Enem já passou, mas tem muitos que ainda fazem vestibular em facultades particulares. Ou seja, e para esse público, ainda talvez seja mais complicado ainda de lidar com isso? É, porque assim, na criança, ela vai mostrar que está estressada diante do choro, diante do chamar a atenção. Nunca vai dizer pai, mãe, estou estressado. É o pai e a mãe que tem que ver, que até para a criança isso ainda é desconhecido. Mas há esse sentimento. Então, os pais têm que ficar atentos de ver o que está funcional, o que não está. O que é que eu estou cobrando do meu filho? O que é que está acontecendo? Se ele está indo em recuperação, o que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo lá atrás? Que está, ele está mostrando isso agora. Que está dando essa reação agora. Não é verdade? E o adolescente, principalmente nessa expectativa do Enem, né? Quem fez o Enem, está ali na expectativa de saber, de ser aprovado ainda. Entro ou não entro? Vou atingir ou não vou atingir? E, querendo ou não, essa ansiedade, ela acarreta uma carga muito forte, né? Porque não depende dele. Depende agora do resultado sair. E quando esse resultado sai, muitos têm aquela frustração de que, poxa, não consegui. E agora? Vou para o cursinho de novo. E tem que ficar motivado, não desmotivar. Porque senão não consegue sair do canto. Joyce, para encerrar, eu gostaria que você desse uma dica para a gente. 2017 está aí. Então, nessa hora de traçar planos, metas, qual a dica que você dá para que a gente não passe por frustrações de novo? Então, não desmotivar. Vamos planejar, com o pé no chão, saber até onde a gente pode ir, qual o caminho melhor a seguir. Se o caminho que a gente pensar não for aquele, a gente pensa no plano A, plano B. E a questão desses planos é uma questão de logística. E quando a gente tem a realidade e o pé no chão, a compreensão de tudo fica mais fácil da gente não sofrer tanto com a frustração. ter ciência de tudo e não esquecer de viver. Porque cada momento é único, e a nossa vida é um rio corrente. Muitos não percebem. Percebem. E a vida passa por a gente assim. Mas a nossa vida é um rio corrente. E todo dia, a gente dá um mergulho nessa água. E sai. Para no próximo, no outro dia, a gente mergulhar novamente. E a água nunca vai ser a mesma. Então, a gente tem que se atentar para isso. E viver a cada minuto. Plantar bons, plantar coisas boas. Para cada vez essa carga não possa nos atingir. A famosa carga negativa que nos traz tanta coisa ruim, né? Então, nada de planos mirabolantes. E desacelerar também. É, desacelerar. Viver cada momento. É importante isso. Digamos que é uma regra a ser vivida. A gente nunca sabe até quando a gente vai estar aqui. Mas a gente tem que se orientar. E fazer planos, vamos fazer planos. Mas a gente nunca sabe o que espera. Mas nunca deixar de planejar, com o pé no chão. Fazer tudo direitinho. A toda a nossa logística de vida. Ok, Joyce. Muito obrigado por sua participação aqui no Viva Saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ok. Você viu aí dicas importantes. Mas continua com a gente. Porque no próximo bloco tem mais dicas no quadro. Vida alternativa, sua saúde, vida saudável. Fica comigo que a gente volta bem rapidinho. Música E aí E aí Música E aí E aí